Está de volta à Vila Natal em Óbidos, animação e música para ver até ao último dia do mês de dezembro. Um reino de alegria e magia para miúdos e graúdos. É nesta altura do ano que Óbidos se transforma na Vila Natal. Estamos num Vila Natal diferente, diferente daquele que foi o ano passado, um Vila Natal que volta em grande e que convida realmente todas as pessoas a visitarmos. No Castelo Encantado há música, animação, guloseimas e muita diversão. Os mais pequenos podem ser condutores ou até mesmo passageiros no comboio natalício. Eu chamo-me Alice e ele chama-se João. Alice, como é que está a ser esta viagem no comboio? Está a ser muito divertida. Em todos os cantos aguardam as principais personagens do Natal, mas no espírito desta quadra foram muitos os que saíram para ver-se o Pai Natal. Estou precisando ajudar as primas para descobrir qual é que é a porta da casa do Pai Natal. Vamos tentar esta, aos três, sim? Um, dois, três. A coisa mais importante do Natal é ver o sorriso na cara de todas as pessoas. Eu gosto de Natais felizes. Com a visita feita, os pedidos não param de crescer, numa altura em que é especial para muitos. Eu gosto de receber prendas do Pai Natal e brincar bastante. E tu? Eu gosto de prendas, estar com a família e sentir o Natal. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso circo. Cuidado que as minhas feras que andam à solta. Mas nesta vila mágica também há espaço para os adultos. Tem sido um espaço muito agradável, mesmo para os adultos. Acabamos saído do espetáculo das marionetas e foi muito giro. Aliado à diversão, a sustentabilidade tem acompanhado todas as edições. A nossa iluminação de Natal já há muitos anos que tenta ser o mais sustentável possível. E, portanto, que equivale a quatro, cinco arcas em funcionamento. E, portanto, conseguimos ter esta magia, ter este brilho, mas com uma forte preocupação no que diz respeito à sustentabilidade. É no reciclómetro que o Natal fica mais verde. Aqui é a fábrica dos brinquedos. As crianças vêm, mais os adultos. E com a criatividade usam através dos materiais recicláveis, pintam e criam o próprio desenho, o próprio brinquedo. Com um programa diversificado, o difícil é escolher. Esta vila vestida a rigor por aqui vai ficar até ao próximo dia 31 de dezembro.